Brasileirão Série C 2021, Grupo A, sétima rodada, sábado 10 e 7 às 17 horas no Albertão, lá no Piauí. O alto, Bato Santa Cruz, por 1 a 0. Alto Zoom Santa Cruz, 0. E a sétima rodada do Grupo A, Brasileirão Série C 2021. Este é o canal FC Nordeste. Inscreva-se aí no canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like. O seu like é muito importante para o canal. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever neste canal. Ative o sininho aí na opção de todas para receber a notificação do canal. E deixe seus comentários aí no canal, o que você está achando. E seja sempre bem-vindo ao canal FC Nordeste. Agradecemos sempre a sua presença. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.